Só mais algumas madeirinhas e eu acho que a gente já pode partir para o nosso objetivo. Agora eu e Valdomiro vamos voar. Só vou pegar minha crafty table de volta, né, que a gente não pode deixar nenhum recurso pra trás. E agora a gente vai fazer uma torre extremamente alta pra gente conseguir planar. É, foram todas as madeiras. Vou fazer um lugar aqui pro Valdomiro conseguir chegar do meu lado, porque ele tá flutuando ali. Pronto! Achei. De acordo com o mapa, eu estou aqui. Eu vou precisar descer até a região aonde está localizada o Reino da Terra. Então, tipo, tem muito lugar pra mim passar. Eu acho que eu vou passar por aqui primeiro, depois a gente vai pra cá. Galera, parece que aqui tá com uns negócios diferentes. Tá pegando fogo, é isso? Bom, eu não sei. A gente só precisa descer pra essa direção. E eu quero saber o que é isso daqui. Só sei que a gente precisa virar um pouquinho mais pra cá. Estamos prontos para planar. 3, 2, 1 e... Simbora! Olha que louco, mano. Isso daqui foi a melhor invenção de Avatar, velho. A gente consegue voar sem visão, sem dragão, sem nada. Só que isso daqui meio que perde o controle. Então, tu tem que estar de um lado, do nada ele vira pro outro. Isso aqui a gente vai precisar tomar cuidado. E eu espero que eu esteja indo pro lugar certo, né? Porque eu tô meio perdido. Já tô começando a ver a vila, galera. Olha só que vila bonitinha. Tá, só deixa eu ver se não tem nenhum dobrador do fogo aqui, né? Vai que tá lotado. Tem uma cachoeira e tudo mais. E parece estar vazia. O que que vai acontecer aqui? Tem uns... O quê? Olha, tem dobradores da terra aqui, olha. E tem ali... O rei da terra. Ele tá aqui. Será que eles estão aqui pra proteger o lugar? Olha a roupinha deles. Que daorinha, gente. Bom, vamos ver o que ele tem pra falar pra gente, né? Olá, viajante dos nômades do ar. Precisamos de ajuda. A nação do fogo domou nossos dois reinos. Felizmente, temos esconderijo subterrâneo aonde alguns se esconderam. Os outros foram para a tribo da água se refugiar. É, gente. Parece que é isso aí que aconteceu. Hum... É interessante, né? Parece que eles têm todo um esquema subterrâneo embaixo da terra. Então foi... Os dois reinos deles? Se a gente olhar aqui, tem esse que é o primeiro reino. E tem esse daqui que é o segundo reino. Parece que esse aqui é maiorzão. Esse aqui eu lembro que eu já vi nele uma vez. Em outra série de Avatar. Bom, a gente vai ter que ir nos dois, né? Eu vou nesse daqui primeiro que é menor e depois eu vou no maiorzão pra gente ver certinho o que que tá se passando. Agora vamos ver o que que tem dentro desses baús aqui. Olha, a gente tem aqui um livro que eu não sei do que que se trata. Temos pergaminhos universais de nível 4. Temos aqui também pergaminhos da terra de nível 3. Caraca, é muito pergaminho, gente. Nível 2. Eu não tenho mais espaço, galera. Vou ter que deixar algumas coisas aqui. E aqui temos o tier 1, galera. É muita coisa pra processar. Vamos com calma. Vou tentar usar esses pergaminhos aqui. Pelo menos o tier 1. Pra ver o que a gente consegue fazer, né? Deixa eu ver. Bom, liberamos aqui o da terra. Vamos dar uma olhada aqui, né? Parece que a gente já tem esse daqui. E esse poder aqui a gente não tem no caso, né? Então vamos colocar aqui um tier 1. Deixa eu ver. Tier 1. Beleza. Temos esse que a gente necessita do tier 2. Já desbloqueei. Esse daqui é o tier 3. Já desbloqueei também. E esse daqui é o tier 5, galera. Eu não tenho tier 5. É, galera. Isso é tudo, meus queridos. Porém, já estou feliz porque conseguimos a respiração da terra. Vamos testar? O primeiro poder é esse daqui. Aparentemente eu consigo meio que levitar um bloco. Olha que louco, galera. Eu posso tacar isso? Posso. O segundo poder, eu não sei o que isso aqui tá fazendo, mas... É como se fosse um terremoto. Eita! Quebrou o chão. Interessante. O terceiro poder... Olha que louco! Gostei desse daqui, gente. Ah, é como se fosse um mini terremoto. Esse daqui sim é o terremoto, meus queridos. Temos a parede também. Só que é bem pequenininha essa parede, né, gente? Vamos combinar aí, ó. É muito pequena. Não gostei dessa parede, não. Tem esse daqui que eu não tô conseguindo utilizar. Não sei por quê. Tem esse daqui. Também não consigo utilizar. E por último, esse daqui que eu ainda não liberei. Então é isso. A gente precisa meio que melhorar essas habilidades. Mas de qualquer forma, já estou muito feliz porque eu já tenho a respiração do ar e a respiração da terra. Duas respirações extremamente importantes. Eu só fiquei encucado com esse livro, galera. Galera, basicamente a gente ganhou uma magia master. Pra quem não sabe, com esse cajado a gente meio que consegue ter magias. Só que esse cajado aqui é como se fosse o primeiro do primeiro de todos. E pra uma magia master isso aqui não vai funcionar. A gente precisa de um cajado muito mais forte. Além disso, a gente precisaria encontrar uma mesa também pra que a gente consiga colocar o encantamento na varinha. Que no caso é essa daqui. Mas enfim, vou fazer outra torre porque a gente vai precisar voar até a nação da terra. Vamos ver o que tá acontecendo lá. E vamos derrotar esses dobradores do fogo que estão lá pra invadir tudo. Beleza, agora eu só preciso encontrar a direção. Eu acho que vai ser pra cá. Exatamente, eu tô certo. Algo infinito e além. Vamos que vamos, gente. Só deixa eu encontrar agora aonde que vai estar um dos reinos da terra. E parece que aquele lá foi atacado porque tem umas paradas de fogo lá, né? Será que os dobradores do fogo invadiram e colocaram fogo em tudo? Destruiram tudo? Consigo ver, galera. Estou vendo. Olha ali na frente. Nossa, tá pegando fogo, gente. Gente, caraca, foi atacado pelos dobradores do fogo mesmo. Só que parece que tá vazio. Não tô vendo ninguém por aqui, gente. Tô vendo. Ali, galera. Parece que tem vários dobradores do fogo. E eles atacaram e destruíram quase tudo. Olha isso. Olha aqui também. Mano, eles colocaram fogo. E não tem nenhum dobrador da terra sequer. Pelo que eu tava olhando, a gente meio que já pode evoluir aqui os nossos poderes do ar. A gente precisa de um tier 1 do ar. E eu já vou usar esse nosso tier 1 pra deixar isso aqui bem mais top. Esse aqui eu já tinha evoluído e consegui colocar aqui um atalho. Pra quem não sabe, pra gente evoluir nossos poderes de avatar, a gente tem que usar ele várias vezes. Então, se eu ficar apertando F aqui direto, a gente vai conseguir usar várias vezes esse dobramento e essa habilidade de ar. Que vai fazer com que ele evolua cada vez mais rápido. E se a gente vir aqui, vai ver que ela tá evoluindo aos pouquinhos, tá vendo? Mas bom, não sei como que eu vou fazer. Acho que eu vou usar meu machadinho e vou usar também os meus poderes de ar, gente. Vai ter que ser isso. Não vai ter jeito. Só deixa eu ver em qual que eu vou primeiro. Eu acho que eu vou atacar aquele que tá ali fora primeiro. Será que lá em cima também tem? Não tô vendo nenhum lá. Mas tá. Vamos que vamos. Gente, pulei. Agora é só a gente ir em direção dele e lançar os poderes dele. Vai ter que ser isso, galera. Daqui a pouco ele começa a me soltar os poderes de fogo. Ele tá só me olhando aqui. Alguma coisa tá acontecendo que ele não tá me atacando. Aí, esse aqui já foi. Tá, só tem que tomar cuidado com os lá de dentro. Às vezes eles não atacam. Aí, já tô me atacando. Que isso? Nossa, e parece que é todos lá de dentro que tô atacando. Você acerta um. É como se fosse abelha. Todos bem. Preciso ficar de olho, galera. Eu tenho a minha proteção. Então eu vou usar essa proteção que eu tenho. Hum, na verdade, esse aqui não é o da proteção. Esse aqui é apenas o que joga a galera pra longe. Eu vou ter que trocar o atalho, galera. Agora que eu troquei, eu consigo atacar de boa. Meu Deus! Vou tentar entrar lá dentro e vou tentar atacar todos eles. Eu tenho que lembrar que é o X aqui. Vai! Foi! Ferrou! Nossa, tem um monte de coisa aqui. Ele estaca de longe. Agora os outros me viram também. O que eu vou fazer, velho? Vou ter que usar meu poder de terra para atacá-los. Vamos ver o que é que vai dar aqui. Acertei uma pedra dele. Acertei! Eu preciso pegar aquele ali do canto. Eu nem consigo chegar perto dele. Nossa, ele é muito forte, gente. O fogo dele é praticamente invisível. Eu não consigo nem ver. Mora, de uma vez por todas. Mora! Eu vou ter que ir no modo stealth. Não vai ter jeito. Consegui um pergaminho do fogo. Peguei pra mim. Não! Vai! Pronto! Foram todos. E eles deixaram vários pergaminhos aqui pra mim. Estou muito feliz. Agora, deixa eu dar uma olhada. O que está acontecendo aqui? Parece que a gente tem as magias aqui. E é justamente a varinha da terra. Parece que é a mais poderosa de todas. Tá, eu vou fazer um baú porque eu preciso guardar algumas coisas. Beleza. Eu vou guardar aqui todos esses pergaminhos que eu tenho. Porque a gente vai ter que usar eles em algum momento. Agora, eu preciso ver como é que funciona tudo isso daqui. Cristalzinho, cristalzinho, cristalzinho. Livro. Varinha. Outro livro. E mais cristalzinhos. Beleza. Essa daqui é a mesa que a gente consegue utilizar pra colocar encantamentos. Vamos tentar? Vou usar a minha varinha nova. A gente consegue colocar esses negócios aqui, eu acho. E aí, a gente coloca os três livros que a gente tem. Vamos ver. Bom, aqui estão nossas magias. Agora, a gente pode testar nossas magias da terra. Pelo que eu estava vendo, a gente tinha esse grapple aqui que eu conheço. Olha que louco. Caraca, isso aqui é bom pra gente subir em qualquer lugar, meus queridos. Olha que louco. Como a gente não toma dano de queda, isso aqui é perfeito. Tarzan. Curti demais, curti demais. Vamos ver as outras. A gente tem extra aqui que eu não faço ideia do que que seja, mas vamos tentar. 3, 2, 1 e... Meu Deus! Eu gero uma pedrona gigante. Olha isso, mano! Que louco! E ela vai longe, galera! Que pedrona doida, mano! Caraca, eu curti demais! E agora, a gente tem essa daqui que eu não faço ideia do que que seja. Vamos ver. 3, 2, 1 e... Oh, louco! Agora eu tenho um poder de Earthquake! Que basicamente é o quê? É o quê? Terremoto. Minha Nossa Senhora! Eu estou muito poderoso. Olha que louco! Bom, agora que eu já peguei tudo que eu precisava aqui, consegui esses poderes aqui da terra. Acho que não tem mais nenhum cara do fogo aqui. Não tem mais nenhum dobrador do fogo. Eu só preciso encontrar a passagem subterrânea. Mas aonde estaria essa passagem subterrânea? Porque lá dentro eu não vi nada. Só se for dentro dessas casas. Vamos dar uma olhada. Nada aqui? Nada aqui também? Estou começando a achar que a passagem subterrânea não é aqui, mas no outro reino. Que estranho, né, galera? O quê? É aqui sim! Que louco! Olha onde eles estão aqui, galera! Os dobradores da terra estão todos aqui embaixo, sãs e salvos! Olá, meus amigos! Como é que vocês estão? Vim ajudar vocês! O próprio avatar, deus e pessoa. Não tem nada aqui? Nossa, não tem nada nesses baús. Ó, tem mais aqui! Tem baú aqui. E aqui, caraca, tem bastante coisa aqui! Mais pergaminhos da terra. Dragon Scale de terra. Tier 7! Caraca! E uma espada. Se eu pudesse usar isso daqui antes, né, seria muito melhor. Porque daí eu tenho a espada que é muito mais rápida pra atacar. Olha só! A gente conseguiu arrebentar eles. Pois bem, vamos subir até lá no topo pra ver se não tem mais dobrador do fogo por aqui. Boa, consegui! Aparentemente não tem nada aqui em cima, olha. Descendo aqui também não vai ter nada. É. Agora nos resta partir para o próximo reino da terra. Gente, esse aqui parece ser gigantão. Deve estar lotado de dobrador do fogo. Com o faraó não desiste nunca, então. Vamos que vamos. Bora partir. E vamos ver o que esses dobradores do fogo reservam pra gente no outro reino da terra. Já tô começando a ver as paredes. Caraca! Essa parede é muito mais alta do que a outra. Esse parece ser enorme. Meu Deus! Quantos dobradores do fogo será que não vão ter aqui? Eita! Vamos subir. Vamos escalando. Chegamos! Chegamos! Deixa eu passar por aqui. Opa! 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 E eu não tô vendo nenhum dobrador da terra aqui. Nem dobrador do fogo. Parece que foi completamente abandonada. Achei! Tá por aqui. Já começa atacando. Ferrou! Nossa! Tem um monte por aqui, galera. Mano! Eles são fortes. Vai! Ai! Ele é muito forte, gente! Rebeta ele! Rebeta! Rebeta! Aê! Um já foi. Nossa! Tô tacando fogo em mim! Ferrou! Um foi jogado lá pra baixo. Vai! Leva aquele embora! Bom, nas minhas contas, só resta um. Agora eu preciso saber onde é que esse energumeno tá. Ali! O esquema é chegar de surpresa. Pegar ele sem que ele veja. Só que ele tá muito esperto comigo, gente. Nossa! Eu não tô conseguindo nem acertar a respiração nele. E eu sei que tem hora que eu falo respiração. Só que é porque eu tô mal acostumado com o The Boy Slayer, tá? Então, ignorem. Pronto, galera! Consegui! E ele me deu um pergaminho. Deixa eu ver o que tem aqui. O quê? Tem outro ali embaixo! Pronto! Agora sim! Pelo amor de Deus! E eu tô reparando aqui, galera, que isso aqui é simplesmente gigante. Eu não sei nem por onde que eu começo pra procurar a parte subterrânea. Será que é que nem a outra, escondida dentro de uma das casinhas? Ou tem algum lugar específico que a gente consegue descer pra ir pra lá? Olha! Vou ter que dar aquela olhada rápida e básica aqui. Na verdade, básica não, né? Vou ter que dar uma olhada bem profunda. Porque a quantidade de casas que tem aqui nesse reino da Terra não dá pra contar. Mano, é muita casa. Vou ver se eu encontro essa entrada, gente. Mas eu vou indo nessa e a exploração desse lugar vai ficar pro próximo episódio, tá bom? Deixa o like, gente! Fui!